Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 26 de março Levando para vocês os seguintes destaques Banco do Brasil antecipa crédito ao produtor rural Governo do Estado simplifica a licença ambiental para usinas de energia solar Queimadas aumentam o risco de quadros graves do novo coronavírus Petrobras reduziu preços da gasolina e do óleo diesel E o Ministério da Agricultura vai oferecer 84 laboratórios para testes do novo coronavírus Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, Lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de sol em Dourados e região nessa quinta-feira Não há previsão de chuva O calor sobe para 33 graus Grupo de Vantagens Ford Viaçu Para você aproveitar as melhores condições Sem sair de casa Ranger 2020 Diesel 4x4 115.690 à vista Simule seu financiamento Agende seu teste drive Que vamos até você com total segurança É só enviar um WhatsApp para o número 67 99943-6001 Ford Viaçu A sua Ford para Dourados e região Dourados 34166.000 Ponta Porã 343166.11 Naviraí 34616001 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços Arroba do boi gordo em Dourados A R$ 172,50 a vista E a R$ 174,50 com 30 dias Vaca em Dourados A R$ 157,50 a vista E a R$ 159,50 a prazo Segundo preços da Scott Consultoria Em Dourados não disponível Saca de milha R$ 47,00 E a de soja R$ 81,50 Informou a GD Corretora O melhor para a lavoura As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A disseminação do coronavírus no Brasil E as duras medidas adotadas para diminuir seu avanço Como a população em quarentena O adiamento de eventos E fechamento de estabelecimentos comerciais E outros casos Está levando o Banco do Brasil A acelerar a adoção de medidas de estímulos A contratação do crédito por produtores rurais O vice-presidente de agronegócios E de governo do Banco João Rabelo Contou que o Banco do Brasil Começou a usar um sistema Que permite a oferta de recursos Aos agricultores E que disponibilizou na segunda-feira Linhas que seriam apresentadas Na Tecno Show Comigo Prevista para o período de 30 de março A 3 de abril em Rio Verde, Goiás Adiada por causa da pandemia O sistema analisa a base de clientes rurais E levanta quais equipamentos Cada produtor tem Para poder oferecer financiamentos Para maquinário novo Com as mesmas condições previstas Para as feiras agrícolas Isso é novo Seria usado na próxima safra Mas com o adiamento das feiras agrícolas Estamos antecipando o uso dessa solução Contou o João Rabelo O licenciamento ambiental De pequenos empreendimentos De geração de energia solar Fotovoltaica Em Mato Grosso do Sul Foi simplificado pela Secretaria Estadual De Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico Produção e Agricultura Familiar A resolução 689 Deve fomentar a instalação De mais usinas Possibilitando a ampliação Do uso da energia limpa De acordo com a resolução Para a instalação e funcionamento De usinas solares Que geram Que fazem a geração de energia E que ocupa até 15 hectares Ou produz até 5 megawatts de energia Será exigido apenas um Informativo de atividade Procedimento simplificado Para a obtenção do licenciamento ambiental A medida também abrange as usinas eólicas Aquelas movidas pelo vento Do mesmo porte De tamanho e produção Em tempos de epidemia do novo coronavírus Mato Grosso do Sul tem um agravante Que pode prejudicar quem porventura For diagnosticado com a doença As queimadas Os problemas respiratórios por si só Já pioram no período de muitos focos de incêndio Em pleno avanço da covid-19 E a situação Fica ainda mais delicada Conforme o médico Otorrino-laringologista Bruno Nacal Em entrevista ao Campo Grande News É sim um agravante Para os quadros do novo coronavírus A presença frequente de incêndios As queimadas aumentam a quantidade De partículas suspensas no ar E prejudica quem já tem Alguma doença respiratória Ou pulmonar crônica Afirmou o Nacal O médico disse ainda Que uma coisa piora a outra Ao comentar que as condições Ambientais inadequadas Com muita fuligem Aumenta a suscetibilidade De um quadro agravado De outra doença No caso o coronavírus Segundo o Corpo de Bombeiros De Mato Grosso do Sul Esse ano as queimadas Começaram mais cedo Devido a escassez de chuva E tempo seco Pelos dados do programa De queimadas Do Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais O INPE A quantidade de focos De incêndios Registrados até agora Em Mato Grosso do Sul É de 926 No mesmo período Do ano passado Foram 931 Número que já foi bem superior A anos anteriores Quando os registros Mostravam 250 a 350 casos De queimadas Entre janeiro e março A Agência Nacional De Energia Elétrica A ANEEL Aprovou na terça-feira Um pacote De medidas especiais Em resposta A pandemia Do coronavírus Incluindo a suspensão Por 90 dias De cortes Do serviço De eletricidade Por inadimplência Para consumidores Residenciais E serviços essenciais O diretor-geral da ANEEL André Pepitoni Disse que ainda haverá Uma avaliação À parte Em discussão Junto ao governo De medidas adicionais Em benefício De consumidores De baixa renda No combate ao novo coronavírus 200 mil litros De álcool 70 graus Líquido 9.100 jalecos 15.000 máscaras De proteção E ainda álcool em gel Luvas Óculos de proteção Material informativo Sobre a doença E doses de vacina Conta a gripe Estão sendo distribuídos Para as cidades De Mato Grosso do Sul E também Para a central De abastecimento De hortifruti Grangeiros de Campo Grande A Ceasa O governo do estado Informou Que os kits Estão sendo encaminhados Aos municípios Com quantidades distintas Levando-se em conta A realidade De propagação Da doença Em cada município A Petrobras Informou Que a partir Desta quinta-feira Vai reduzir O preço da gasolina Em 12% Depois de ter anunciado Na semana passada A queda de 9,5% Para esse combustível O preço do óleo diesel Terá queda De 7,5% Além da redução De 6,5% Ocorrido Na semana passada Os preços Dos combustíveis Da Petrobras Seguem a política Da empresa De repassar Para o mercado A paridade Com o preço Internacional O Ministério Da Agricultura Informou Na terça-feira Que vai disponibilizar Sua infraestrutura De laboratório Equipamentos E funcionários Para auxiliar nos testes Do novo coronavírus Segundo um comunicado Serão disponibilizados 84 laboratórios Das redes Da Embrapa Dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária E da Comissão Executiva De Planejamento De Planejamento Da Lavoura Cacaueira Esses locais Contam com 89 equipamentos Do tipo RT-PCR Em operação E capacidade De análise De mais de 76 mil Amostras Por dia Essa é a técnica De referência Para a detecção Do corona Segundo o governo Do governo federal Os laboratórios Da rede Do Ministério Da Agricultura Estão em 19 estados E 27 cidades Do país Os equipamentos Deverão ser Realocados Com base Na demanda Estratégica Do Ministério Da Saúde A agricultura Diz que haverá Um total De 108 Profissionais Qualificados Para operar Equipamentos E ensaias Que poderão Ser alocados Conforme a necessidade Do governo federal A fabricante De máquinas Agrícolas E de construção João Dir Anunciou Que suspende Os trabalhos De suas unidades De produção No país Por conta Do novo Coronavírus A medida Começou ontem E a paralisação Será por tempo Indeterminado As primeiras Fábricas Que tiveram As atividades Suspensas Ontem Foram a de Horizontina Unidade Que produz Colheitadeiras E plantadeiras E a de Porto Alegre Planta industrial De equipamentos Rodoviários Ambas No Rio Grande do Sul Na próxima Segunda-feira A suspensão Da João Dir Começa a valer Para Montenegro Que produz Tratores E encanoas Que fabrica Pulverizadores Ambas Também No Rio Grande do Sul A fábrica De Indaiatuba São Paulo Unidade De máquinas De construção E a unidade De Catalão Em Goiás Fabricante De colhedoras De cana O fornecimento E a distribuição De peças Não serão Interrompidas De acordo Com a Jundir A unidade De Campinas No interior Paulista Ficará responsável Por isso E vai funcionar Em escala Reduzida As estimativas Estimou Estimou em fevereiro A exportação De soja Do Brasil Nesse ano Em 73 milhões E 500 mil De fazer problemas Para as exportações O que chama O que chama mais atenção Eles Os outros Dizem Ambiental Os três Idosos Infratores Moram Em Potirendaba São Paulo E vão responder Por crime Ambiental Há mais de 20 anos A Wilton Pneus É sinônimo De confiança Segurança E parceria Com o produtor rural Trabalhamos com marcas De alto renome Para atender Todas as necessidades Pneus Para tratores Colheitadeiras Pulverizadores Plantadeiras Veículos de carga E utilitários Wilton Pneus Soluções Para todas as situações 3421 7700 Avenida Marcelino Pires 283 Jardim Clímax Dourados Mato Grosso do Sul O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Conselho aprova A distribuição De recursos Do Fundo Café O Conselho Deliberativo Da Política Do Café A proposta De distribuição Dos recursos Do Fundo de Defesa Da Economia Cafeira O Fundo Café Para o ano Safra 2020-2021 Dos 5,7 bilhões De reais Do Orçamento Do Fundo 1 bilhão E 600 milhões De reais Será destinado Para custeio 2,3 bilhões De reais Para comercialização 1,15 bilhão 1,15 bilhão De reais Para aquisição De café Outros 650 milhões De reais Irão para o capital De giro E 10 milhões De reais Para recuperações De cafezais Na abertura Do encontro A ministra Da Agricultura Pecuária E abastecimento Tereza Cristina Disse que é preciso Pensar em instrumentos Para ampliar O orçamento Do Fundo Café E financiar Mais produtores Chamando gente De mercado Para pensar Em alternativas O que a gente tem Tentado fazer Com todas as cadeias Produtivas Aqui É justamente Incitá-los A pensar Fora da casinha O que a gente Está fazendo Todos os dias Dando certo Ótimo Mas vamos pensar Principalmente Esses produtos Que já são cadeias Que estão segmentadas Como carté A mais antiga Junto com a cana De açúcar A ministra também Destacou a necessidade De ampliar O segmento Do café gourmet Com recursos Para equalizar Financiamentos Baixar juros Viabilizando Alternativas De produção Aos cafeicultores De menor porte Sabendo Onde estão Os gargalos Para ajudá-los A agregar valor A produção Sobre o preço mínimo Do café A ministra Ressaltou Que é preciso Trabalhar Para aperfeiçoá-lo Com o objetivo De passar Mais confiança A cafeicultura A gente tem que Olhar mais Para esse preço mínimo E ver se realmente Ele está condizente Para realizar O que ele tem que ser Se não usá-lo Como uma política O conselho também Debateu A manutenção Da Organização Internacional Do Café Para cumprir Seu papel de apoio A cafeicultura mundial A ministra Reconheceu Que o Brasil Como o maior Produtor mundial De café Deve ter Atuação mais ativa Na organização Ela disse Que apoia A presença Do país Na OIC E defende A apresentação De um plano De reestruturação Na reunião Da entidade Em setembro Em Londres Para o Momento Agro De Brasília Sérgio Pastor Tudo que se planta Dá nessa terra Perde o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos o novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Vamos lá Vamos lá Tchau.